O que não só faz é espulengo Quando sai do engulengo Bota é pra improvisar É o forró martruz com leite Aproveita gente que o pagode é quente É forró pra toda essa gente se espalhar Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Ai bate o pé, faça assim como eu Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Ai bate o pé, faça assim como eu Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Fui à festa de vinhais O baile estava apagado Meti-me junto aos casais Pra mostrar o meu bailado E o povo foi se juntando E perguntando o que é E a todos eu fui mostrando A minha dança do bate o pé Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Ai bate o pé, bate o pé, faça assim como eu Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu A Rita entrou pra dançar De braço com o namorado Dona Ana explicava ao padre que dançar Dona Ana explicava ao padre que dançar não é pecado Você que está aí sentado e triste e quase sem fé Entre pra nossa roda e comece a bater o pé Tchau 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 Tchau